Fala aí galera, tô trazendo mais um patch, mais uma atualização para o patch 2018 aí beleza? É mais uma versão aí do Profissional Patch, é a versão 2.0 que saiu hoje dia 20 do mês 12 E esse patch aí pessoal, ele tá compatível com a DLC 2.0 da Konami Últimas atualizações ao vivo, incluindo correção de bug da versão 1.0 Corrigindo aí também nomes e logotipos, adicionando aí também Musga Go Adicionando aí também kits do World Cup, adicionando aí pacotes de tatuagens para mais de 150 jogadores Adicionando aí também pessoal, novos recursos no seletor do patch, beleza? Então é isso aí É, então pessoal, antes de começarmos aqui a instalação pessoal Vou pedir a vocês aí que deixem seu like aí no vídeo para estar colaborando com o canal aí Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí para estar sempre atualizado de patches e gameplays, beleza? Então é isso aí É, então pessoal, vamos aqui a instalação desse patch Se vocês tem interesse, vou estar deixando aí todos os links para download na descrição do vídeo Para que vocês possam estar baixando Esse patch aí pessoal, ele tá via torrente Ele não precisa de versões anteriores Apenas essa versão e mais nada, beleza? Ele vai vir aqui zipado em uma parte, vou estar extraindo Beleza pessoal, foi extraído, vou estar entrando aqui na pasta Vou estar aqui pessoal, executando o setup de instalação como administrador Aqui vou estar direcionando lá para onde o meu patch 2018 se encontra instalado Vou estar dando aqui um clique em cima da pasta do meu patch e vou selecionar aqui Vou estar dando mais um next Install Beleza pessoal, o processo de instalação aqui foi finalizado Vou estar dando um close aqui Aqui pessoal, vou estar vindo aqui no diretório do patch aí Para estar dando uma explicação aqui a vocês Esse patch aqui, ele tem um seletor aí para quem não sabe, certo? O seletor aí é onde você pode estar fazendo várias modificações aí Tá entrando nele aqui Bom pessoal, esse daqui é o seletor do patch aí, beleza? Ele foi adicionado aí uma nova opção aí, como vocês veem aí Você pode estar mudando aqui, tem várias opções aí Sempre que você for alterar aí pessoal, você dê um apply aqui ó Você aperte aí que vai ser adicionado no jogo É aqui no final, aqui na última opção aqui ó Você dê um clique aqui em options fire e setup Ele é responsável aí pelas atualizações de transferências Então pessoal, é isso aí Aqui tem outras opções aí também Estádio com torcida ou sem torcida Você pode estar removendo aí o replay logo aí também Se preferir, beleza? Então é isso aí pessoal Deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal Para estar sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí